E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e para quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos, é o seguinte, hoje estamos aqui para gravar mais uma receita da Dona Rafaela, né Dona Rafa, dá um oi aí, isso mesmo, Raelzinho está aqui também, olha lá Raelzinho, está assistindo a musiquinha ali, quer dizer, assistindo e escutando a musiquinha, enfim, hoje chegou o dia da gente fazer a receita tão esperada, tão prometida, na verdade a primeira que a gente combinou de fazer, e essa receita aqui você pode colocar presunto, calabresa, aquele dia que eu mencionei eu tinha colocado calabresa, mas eu prefiro com presunto, então eu falei para a Rafa comprar presunto para a gente fazer de um jeito diferente, mas enfim, a massa, os preparativos, o recheio você escolhe na hora, certo Dona Rafa? É. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o ingrediente aqui certinho e aí vamos começar com a mão na massa. E outra coisa meus queridos, para vocês não perder nada que acontece na minha vida em tempo real, é só você seguir o Instagram que está aparecendo aí, porque eu estou sempre postando stories e avisando vocês com fotinha novas todos os dias, quando sai vídeo no canal, e tem vídeo no canal todos os dias. Para você não perder nenhum vídeo no canal, é só seguir esse modelinho aí que ensina você a deixar o joinha, a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, porque daí não perde, não perde nenhum. Mas agora chega de enrolação, bora para a receita desse pãozinho do papai do céu da Dona Rafa. Pronto meus queridos, bora para os ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 1 colher de chá de sal, 60 gramas de açúcar, 60 ml de óleo, 1 ovo. Certo. E aqui tem o leite, 125 de leite e 125 de água. Certo. Aí tem que deixar morno, né? Ah, entendi. E aqui o recheio? Presunto, queijo. Presunto, mozzarela. Tomate e mozzarela, certo? Aí o recheio na verdade pode ser a gosto, né? No caso hoje a gente vai fazer isso aí. E tá de parabéns com a Dona Rafaela que tá falando os ingredientes aí. Tá saindo a voz, tá se soltando. Não, ninguém fala. Não, tá bom, vamos lá. Como é que funciona? Fala pra nós. Tem 500 gramas de farinha, né? Aí eu vou jogar o fermento. Certo. Aí eu vou dar uma misturadinha. A colher tem que ser essa de pau ou pode ser qualquer um? Qualquer um. Misturou o fermento. Aí a gente vai abrir um buraco aqui no meio e vai pôr o ovo, o óleo, o açúcar e o sal. Certo. Aí vai misturar só aqui no meio. Ah, tem esse segredo aí? É, vai fazer uma massinha aqui no meio. Olha o segredo aí, olha o macete, meus queridos. Presta atenção. Vai virar uma massa isso aí? Não, aqui ó. Ah, entendi, entendi. Tipo, né? Aham. Vamos incorporar. Aí você vai pegar o leite, leite com água, morno, né? Não muito quente. E vai jogar aqui. Meus queridos, logo, logo eu vou estar adquirindo um microfone de lapela pra mim colocar aí no pescoço da dona Rafa, porque daí a voz dela fica mais alta, porque daí ela vai se acostumando aos poucos, entendeu? Porque dá um trabalho aí na hora de eu editar, tem que ficar erguendo a voz, baixando voz, erguendo voz, baixando o som ambiente, porque senão fica uma bagunça. Mas enfim, agora aí é só misturar. Essa massa vai ter que crescer também? Vai. Minha nossa, é aquela hora que eu adoro. Todo pão tem que crescer, né? Aos 10 mil anos, né? Essa massa não precisa sovar muito não, igual a esfirra não. É só pra... Essa é a textura da massa, certo? É, essa massa não precisa sovar muito, e fica assim, até desgrudar da mão, né? Certo. Eu usei mais um pouquinho, né? De farinha. Pra dar o ponto. Não pode deixar muito duro, né? Vou separar ela ao meio. Já vou deixar recheada, já. Ah, entendi. Aí cresce recheada. Vou separar em quatro. Tá. Aí eu vou usar meu rolo. Uhum. Eu gosto de abrir assim, com brilho. Uhum. Aí vamos rechear. Aí eu vou pôr três monta. Aí é a gosto, né? Ah, entendi. Eu não mostrei, mas ó, o bebinho tá me ajudando aqui, né, filho? Tá ajudando o papai? Tá. Meu anjinho. Quem gosta também pode por orégano, né? Mas aqui o anjinho não gosta. Eu não gosto muito de orégano, me dá queimação. Ele vai por camada? Como é que é? Não? Não. É só assim? É, eu vou enrolar. Dona Rafaela, pra quem não sabe, ela não come tomate. Mas assim, some, né? Assim ainda ela come, né? No meio. Não, some. Se sumir. Se não sumiu o anjo. Eu gosto de tomate, que deixa mais molhadinho. Puxa aqui. Tá vendo? Ela grudou, mas não tem importância. A gente vai enrolando. Aí, aqui a gente pega aqui o final. E joga por cima. É, porque grudou um pouquinho. Vai descolar. Vou cortar os dois deles. Agora eu vou deixar ali, vou deixar crescer. Meus queridos, ficou assim, ó. Já tá na forma da assadeira. Então, ela vai fazer dois com recheio. Vai ficar dois desse jeito. E dois sem recheio, que daí é só enrolar a massa normal. Vazia. Ué, mas daí fica pão feito em casa? Tipo? É pão, aquele pão caseiro. Ah, fica pão. É a mesma massa. É a mesma massa do pão caseiro. Entendi. Então, bora lá pro segundo, pra não ter erro, né? Abrir a massa aí, não tem segredo. O Rael também não vai deixar nós falar. Ele tá ajudando, ó. No caso aqui, lembrando que o nosso é presunto. Então, eu não coloquei a quantidade de presunto, porque na verdade é a gosto, né? A mussarela também, ela coloca a gosto. A gente coloca essa aqui, que já vem fatiada. Tomatinho agora, pra finalizar aí. Mano, até bem fácil de fazer, né? Eu achei. A próxima vez você faz isso, né? Esse pão aqui? Sim. Esse pão aqui eu encaro. Mas aí nós troca o recheio. Meu ajudante tá como? Meu ajudante tá aqui, ó. No pé do paizinho. E aí não tem segredo também não, ó lá. Enrolou. Bem. Pá. Então, toda sexta-feira vai tá saindo o videozinho das receitas da Rafa. Não tem segredo. E agora ela vai colocar na forma aí também. Os dois pãozinhos. Os sem recheio não vou filmar, porque o video é desse pão recheado da dona Rafa. E agora tem que deixar crescer? É. Quanto tempo você deixa, mais ou menos? Depende do tempo, né? Da temperatura? Meia hora. Tá, umas meia hora crescendo. E aí a gente volta aqui a hora que for pro forno, beleza? Olha só a bagunça. A arte que esse neném tá aprontando, né meu filho? Hã? Tá? Então você fica fazendo esse barulho, que vocês sabem que de fundo esse barulho fazendo ali é o raelzinho batendo na porta. Enfim, pra vocês passa rapidinho, mas eu já subi lá em cima e editei quase um vídeo. A Rafa já deu banho, já deu mamar, já brinquei com ele. E enfim, vamos pra segunda parte. Aqui sai um pão normal, vai sair dois pãos recheados, igual eu tinha mencionado. E agora ela vai passar a gema de ovo em cima pra dar aquela corzinha sapeca. E esse barulho aí é o raelzinho, né dona Rafa? Tá brincando na porta. É, meu nenenzinho é muito bonzinho, do papai. É. Nossa, é muito amor nesse neném, vocês não tem noção. Quem é pai sabe como é que funciona, né? Pensa num papai que ama, que não vê a hora de chegar em casa do trabalho. Graças a Deus eu só trabalho no máximo seis horinhas por dia, então eu fico muito pouco longe do meu bebê. Brinco com ele todo dia. Isso não tem preço. E aí ela vai passando essa gema, gema né, amarelo né, gema em cima do pãozinho sapeca que eu tô salivando. Será que vai ser a nossa janta? Acho que vai ser a nossa janta, hein. Eu não tô afim de jantar outra coisa não, hein. Acho que eu encara isso aí. Vai quentinho, né? Hum. Pra quem não sabe, agora já são sete e vinte e cinco. Eu tô finalizando um vídeo lá em cima. Eu gravei o vídeo enquanto esse pãozinho crescia. E tô editando, tô na metade da edição aí, que é mais uma Histórias do Vandil do Japão. Lembrando que tem uma playlist no canal, é só procurar aí, onde eu conto as nossas histórias do Japão. E logo, logo, né, acabando assim que acabar a minha, ou semana que vem eu acho que eu vou gravar umas da Rafa, porque essa aqui também tem história, guerreira, hein. Enfim, tá finalizado aqui. O forno agora tá ali. Bora pro forno. Esse aqui vai embaixo. Ah, já pode colocar os dois, não lembro? Ah, vou forno. Hum. Top. E você coloca quanto tempo? E quantos graus? Cento e setenta graus. Cento e setenta graus. É uns vinte minutos, mas eu vou deixar vinte e cinco pra não... Entendi. Tá abrindo, né? Vai. Certo. Então é o seguinte. Bebinho do papai, fala pro meu inscrito deixar um joinha sapeca, um joinha sapeca pra nós. Fala. É? O papai vai subir lá pra editar e terminar o vídeo, tá bom? E já volto a brincar com você. Minha querida, pronto? Então bora lá. Bora lá. Vamos ver. Hum, papai Noel. Tira primeiro esse de cima. Esse é o pão caseiro da dona Rafaela. Top. Mas esse aqui que é o protagonista do dia. Aquele pão sapeca que eu falei pra vocês. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é do papai do céu. Mano. Vocês tem que fazer. Tem que fazer. Porque fica muito saboroso. Muito saboroso. Hum. Já vou me posicionar aí no meu lugar. Vocês estão ligados, né? Bebinho Noel tá no mandadorzinho dele, né, meu filho? Tá? Ah, meu lindo. Papai te ama tanto que você não tem noção, meu amor. Não tem. É muito amor pra um neném só. É. Agora tem que fazer aquele corte bonito. Vamos ver como é que tá a suculência do recheio. E lembrando, quem de vocês fizer essa receita, me marca no store. O Instagram tá aparecendo aí, ó. E aí é muito simples. É só vocês me marcar que eu vou tá repostando lá, beleza? E agora chegou a melhor hora. A hora pra gente averiguar. Olha só. Só que tá quente, né, amor? Olha só. Minha nossa. Vai vendo. Olha o queijo. Olha o queijo derretendo. Toma. É isso que vocês querem, meus queridos? Hã? Dois. Dois tá bom. Vem pro papai. Lembrando vocês aí que toda vez que for assistir uma receita do Vandinho, é só vocês pegar e tá de barriga cheia, né? Porque eu sei que é difícil assistir vídeo assim. Mas agora vamos provar, porque a hora mais importante é a hora de provar. Porque gravar é uma tortura. Meus queridos, eu sofro demais. Por quê? Quando eu chego e como, é uma coisa. Agora, quando eu chego e tenho que filmar fazendo, demora demais. É uma tortura. Mas vamos lá. Olha o queijo derretido, hã? Mano, isso aqui é de Deus. É maravilhoso, meus queridos. Maravilhoso. Meus queridos, vocês precisam fazer me marcar no store. É do papai do céu. Vem, vem que ela merece um beijo. Merece. Merece um beijo agora. Porque toda vez que ela faz um papai delícia, delícia e ganha um beijo. É assim. Eu nunca mostrei pra vocês, mas é desse jeito. Porque ela é especial. Ela é maravilhosa. Cuida de mim demais. E, mano, sem palavras pra falar. Ficou muito saboroso. Muito gostoso mesmo. Então, se vocês quiserem que continue a receita, é só deixar bastante joinha, dona Rafa. Porque daí você vai fazer, né? Próximo é fatias húngaras. Isso mesmo. E esse foi o videozinho de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau, tchau, tchau.